E se prende o mal, que ajuda a si, será vital para o seu coração E se prende o mal, que ajuda a si, será vital para o seu coração E se prende o mal, que ajuda a si, será vital para o seu coração E se prende o mal, que ajuda a si, será vital para o seu coração E se prende o mal, que ajuda a si, será vital para o seu coração E se prende o mal, que ajuda a si, será vital para o seu coração E se prende o mal, que ajuda a si, será vital para o seu coração E se prende o mal, que ajuda a si, será vital para o seu coração Tem que lutar, não se amare, só sem pecar Pra quem te mereceu, só em soldado e nem veneno Com a moda do dia, por você é pra te ver Vem, deixe de lado, deixe de lado, deixe de lado E se vai chastar, pegar a cabeça e frente os bons E a gente não sei, será o final para o teu coração Tem que lutar, não se esmai, será o final para o teu coração E se vai chastar, pegar a cabeça e frente os bons E se vai chastar, se vai chastar, se vai chastar E se vai chastar, se vai chastar Amor, e assim, como será? Não vou ter lutar, tem que lutar Nossa base, só se entregar Só se entregar pra quem te merecer Pois toda mãe tem que ter dor Com o cuidado de tudo, meu conselho é catuzer Ele é meu conselho, meu conselho é catuzer Feliz, beau natural, feliz Eu estou feliz, eu só não posso